A Química busca entender o mundo a partir das diferentes matérias e substâncias. O campo de atuação da Química é muito amplo, tanto que na UFSC ela se desdobra em três tipos de graduação. Saiba como funciona cada curso, os diferenciais da UFSC e as possibilidades de atuação nesta área. Então quando pensa no curso de Química, a gente pensa em transformação da matéria, de que forma que a gente pode acompanhar, de que forma que a gente pode analisar os produtos. O curso de Química aqui da UFSC tem três habilitações, a licenciatura, o bacharelado e a tecnológica. A gente tem um ciclo básico de estudos, onde os alunos dos três cursos fazem todas as matérias comuns, mas os da licenciatura como objetivo principal é a formação docente, Então, dessas primeiras fases, eles fazem atividades relacionadas à prática docente. E o curso de bacharelado em Química é mais direcionado para aquele aluno que quer fazer mais direcionado na parte da pesquisa. A pesquisa tanto nas universidades como instituições. E a Química tecnológica, que é aquele aluno que tem mais o perfil de trabalhar na indústria. Um dos diferenciais do curso é que os alunos de graduação têm aula com professores que também atuam na pós-graduação em Química, curso de excelência no Brasil. Então, a gente tem desde professores que são membros da Academia Brasileira de Ciência, que também ministram aula na graduação para os nossos alunos. E aí, de certa forma, tem uma relação muito estreita entre esses alunos da graduação com a pós-graduação. Todas as três graduações em Química têm duração de oito semestres. A parte inicial, por exemplo, esses alunos, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, eles cursam as disciplinas iniciais, tanto da Química, da Física e da Matemática. São as disciplinas em comuns. E logo em seguida, esses alunos, eles têm as disciplinas específicas, como, por exemplo, a licenciatura. Tem as disciplinas específicas da área pedagógica, enquanto que a do bacharelado, como é mais voltado à pesquisa, ele tem todas aquelas partes, a parte de disciplinas direcionada para os laboratórios. E a Química e a Tecnológica, ele tem bastante disciplinas também, tanto aqui do Departamento de Química, como das Engenharias. Desde o primeiro semestre, o curso equilibra aulas teóricas com as práticas em laboratórios. No início do curso, você faz experimentos mais simples, pode ser uma filtração, e aí o curso vai avançando e os experimentos ficam mais complicados, uma prática mais demorada, mas é bem interessante. É pensado esse currículo de tal forma que os alunos tenham o máximo de aulas experimentais possível. Então, para isso, a gente tem 12 laboratórios que atendem a todas essas aulas práticas. Algumas disciplinas também ofertam algumas aulas nos laboratórios da pós-graduação, e aqui também a gente tem um laboratório da Central de Análise, que também esses alunos têm a oportunidade de desenvolver alguns experimentos também na Central de Análise. A graduação em Química da UFSC tem uma ligação forte com o curso de pós-graduação por meio das pesquisas. Eu participei de um laboratório de iniciação científica mais no início do curso. Era um laboratório que não era aqui na Química, mas precisava de conhecimentos de Química ligado à Biotecnologia. É bem importante porque você vai adquirir conhecimentos e habilidades de pesquisa, se for o teu objetivo continuar na área acadêmica ou ir para um laboratório de pesquisa. E se não for essa a intenção, você vai adquirir conhecimentos e habilidades de equipamentos e de análises, se a intenção for trabalhar em um laboratório de análises. Para quem está se preparando para dar aulas, existem práticas específicas. Eles podem se envolver também em projetos de iniciação à docência, como o programa PIBID do governo federal. Eles também podem participar de programas de extensão que trabalham em espaços não formais. Exemplos, a gente tem o Quimidex. A experiência acadêmica pode ir muito além das salas de aula e dos laboratórios. Eu acho interessante aproveitar as oportunidades que surgirem. Você tem a oportunidade de se inscrever para uma bolsa de monitoria, em que você é um monitor para uma disciplina do tipo vai responder dúvidas de alunos em uma salinha e tal. É interessante de explorar isso, você pode descobrir que gosta muito de ensinar. Ou tem pré-vestibulares comunitários aqui na UFSS, que tem o Einstein, tem o Gauss. Às vezes se inscrever nisso e você vai dar aula de Química. O bacharel pode participar disso. Ou participar de uma iniciação científica e ver que gosta de pesquisa. Ou buscar um estágio também é interessante. Você pode participar do centro acadêmico. Tem várias coisas, empresa júnior. E aí eu descobri que a empresa júnior é realmente uma empresa, que a universidade te dá uma empresa para você aprender e ver como que funciona o mundo. Como que é, ver como é difícil ganhar dinheiro hoje em dia, ver como é o mercado de trabalho. Outro contato com o mundo de trabalho é o estágio obrigatório. E aí todos os alunos, quando chegam ao final do curso, precisam passar pelo estágio. E no bacharelado, esse estágio é feito em algum laboratório de pesquisa do departamento. Então ele vai ser direcionado e fazer o trabalho de conclusão de curso na pesquisa de alguma das quatro áreas da Química. Para quem está fazendo o bacharelado tecnológico, o estágio geralmente é em empresas ou indústrias. Em empresas, em certas indústrias até, para você ter um conhecimento de área diferencial, porque não é o mesmo conhecimento que você aprende na teórica e não é o mesmo na prática. Então, ter essa vivência em empresa e como estágio é fundamental para você já sair para o mercado com um conhecimento muito mais avançado. E para quem está na licenciatura, o estágio é o momento de ir às escolas. Ah, eu adoro. Eu acho muito bacana. Claro que no início, você chega na sala de aula e olha assim, aquele monte de alunos te olhando. Aí depois vai quebrando gelo. Aí você começa a perceber que os próprios alunos, eles interagem bastante com você. Eles são bastante solícitos nessa questão de, ah, me explica isso. Ah, eu não entendi direito. Você consegue me explicar de outro jeito? É muito bacana. É bastante enriquecedor. Quanto ao mercado de trabalho, há oportunidades em diferentes áreas. Um licenciado, ele encontra espaço nas escolas, sejam públicas ou particulares. Encontra espaço também, hoje em dia, muitas startups da área de educação. Eles estão tendo bastante demanda. Eu tenho vários estudantes que estão trabalhando muito com produção de material didático, principalmente para EAD. O bacharel encontra muito espaço nos laboratórios e nos institutos de pesquisa, principalmente institutos governamentais como ICMB, IBAMA, Embrapa. dentre outros. O bacharel em tecnologia e em química, ele tem bastante trabalho na indústria. A gente tem o estado de Santa Catarina como um estado bem industrial, várias indústrias do ramo de química que os nossos estudantes podem se inserir. Olha, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu gosto bastante da química. Eu acredito que o que os estudantes têm a fazer é realmente pesquisar, investigar, ver se eles realmente gostam, ter o contato, visitar aqui mesmo na UFSC, que a gente tem o Quimidex, que a entrada é gratuita. Pode vir conhecer as oficinas, conversar com os estudantes, visitar os laboratórios de pesquisa para ter a sua opinião, né? Acho que é bastante enriquecedor para o aluno nesse processo de escolha. Legenda Adriana Zanotto